Esporte! Com o fim das Olimpíadas, a Delegação Paralímpica Brasileira entra na contagem regressiva para Tóquio. Os Jogos Paralímpicos começam em 24 de agosto. Uniformes novos, muita garra e pé na estrada. Parte da Delegação Paralímpica Brasileira já embarcou para Tóquio, cheios de expectativas e sonhos. Melhorar as minhas marcas e subir ao pódio, representando o Brasil. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil bateu a marca dos Jogos do Rio em 2016 e fez a nossa melhor campanha em Jogos Olímpicos. Inclusive com medalhas inéditas no surf e no skate, modalidades estreantes. E a expectativa é a mesma quando o assunto são as Paralímpiadas. Teremos a maior delegação já convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil, com 253 atletas em 20 modalidades. Se depender de motivação, não vai faltar pódio. A paranaense Lorena corre atrás e salta longe. Medalhista de prata no revezamento e de bronze no salto em distância no Rio de Janeiro. Ela quer mais. Botar tudo em prática que nós treinamos para ir lá buscar a nossa medalha de ouro e defender a nossa bandeira do Brasil. Garra também não falta para a mesatenista Jennifer, que não quer só uma medalha não. Eu espero voltar com pelo menos uma medalhinha, mas vou tentar voltar com duas, no individual e por equipes. Todo esse otimismo é alavancado pelo Bolsa Atleta, que contempla 95% da equipe brasileira. O governo federal investiu mais de 74 milhões de reais entre os Jogos do Rio e de Tóquio. E o retorno veio em 2016. 100% das 72 medalhas conquistadas pelos atletas paralímpicos vieram de integrantes do Bolsa Atleta. Dificuldade de material, de deslocamento, às vezes na compra de uma prótese específica. O Bolsa Atleta realmente tem uma relevância muito grande na preparação desses atletas. Para quem respira superação no esporte, a expectativa é que essa marca seja ainda melhor em Tóquio. E aí E aí